Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos aqui para mais um vídeo para o canal e hoje eu vim trazer aqui para vocês a produção de uma encomenda maravilhosa. Gente, sério, vocês não estão preparados para essa lindeza aqui, mas eu vou mostrar para vocês, vou contar todos os detalhes e eu espero que vocês gostem, mas antes, gente, não esquece, ó, se inscrevendo aí, deixando like, deixando um comentário e principalmente, pessoal, não esqueça de ativar o sininho de notificações em todas para vocês receber os conteúdos que eu posto aqui no canal. Eu acho que tem muita gente que é inscrita aqui no canal e não ativou o sininho, então isso faz com que eu grave os vídeos aqui para vocês, os vlogs, tem passo a passo, tem bastante coisa aqui no canal e não chega notificação aí para vocês e daí vocês não vão poder ir estar me ajudando no engajamento do canal, então é muito importante, logo que você se inscrever, ativa o sininho aí em todas, tá? Não paga nada, totalmente de graça e vocês vão ver muita coisa linda que tem aqui no canal, assim como no canal das amigas também, façam a mesma coisa, quando você se inscrever, não esqueça de ativar o sininho para estar assistindo o conteúdo aí das amigas crocheteiras também, tá bom? Então, bora lá que eu vou começar contando aqui para vocês o material que eu usei contando e mostrando, né? Eu usei aqui a cor cru, é uma peça de cor única e esse cone que tá vazio aqui, o que que aconteceu? Ele estava aberto, tinha muito fio cru aqui, é da Amazônia São João, tá, pessoal? Antes que eu esqueça. E era do mesmo lote, então a cor aí não dá diferença, porque mesmo sendo cru, se for de um lote diferente, às vezes tá mais clarinho, às vezes tá mais escuro, então esse aqui era exatamente do mesmo lote. E esse cone aqui, ele estava aberto, tinha muito, muito fio nele, porém eu não achei, né? Ele estava aqui em casa, eu procurei lá no ateliê, não encontrei, eu tinha certeza absoluta que tinha um cone cru aberto, mas aí eu acabei abrindo esse aqui para fazer os jogos de banheiro que eu trouxe aqui para vocês, né? Que eu usei cru para fazer, então eu acabei abrindo o outro. Quando eu fui começar essa encomenda, encontrei o bendito aqui, que estava aberto com muito fio, só que ele tinha bem menos, né? Do que essa quantidade aqui, ó, pode ver que esse aqui tem muito fio. Então, eu comecei a encomenda com ele e quase deu para finalizar a peça toda. Faltava uma carreira e meia, mais ou menos, aí eu usei um pouco desse aqui, que também já estava aberto, tá? Aí eu usei aqui, ó, essas duas agulhas, vou colocar aqui e mostrar para vocês bem de pertinho, ó, agulha número 4 e agulha número 3,5, gente, uma delícia essas agulhas, ó, a azul está até amassadinha ali o cabo dela, que eu estou usando bastante e gostando. Eu tenho duas dela e eu não gostava muito de usar, agora comecei a usar, estou fazendo a grande maioria das minhas peças com essa agulha aqui, ó, paguei bem baratinho, não foi nem 8 reais cada uma e são maravilhosas. Então, eu usei essas duas aqui, daí eu vou contar para vocês, né, qual parte eu usei a número 4 e depois quando eu comecei a usar a número 3,5. Então, agora eu vou tirar aqui o material, né, que vocês já viram aí e vou pesar a peça e depois mostrar todos os detalhes para vocês. Zerei aqui, então, a balança, dei mais uma dobrada aqui para ele acabei certinho aqui no caderno. Olha só, pessoal, 1,3 kg. Vamos arredondar aí para 1 kg. Agora, 1 kg e 2, depois 1 kg e 3, está oscilando ali, mas ó, 1 kg e 4, mas vamos arredondar para 1 kg, né, porque 3, 4 gramas aí não vai fazer diferença e fica mais fácil para eu falar o cálculo que eu fiz para vocês, tá bom? Então, agora sim, eu vou estender aqui a peça, já vou dizer que é uma peça grande e aí eu vou voltar a pegar o celular na mão para poder mostrar para vocês, porque aqui no tripé eu acredito que não vai mostrar a peça toda, tá ok? Gente, olha só que peça maravilhosa. Essa lindeza aqui se chama tapete alfa. Deixa eu erguer mais o celular aqui, ó, para vocês verem inteiro. Tapete alfa do canal da Luisa Delung. Eu vou deixar na descrição do vídeo, passo a passo, tá? Super bem explicadinho, uma videoaula bem longa, com mais de uma hora, parece que é uma hora e 55 minutos, mas assim, explicado carreira por carreira, tá? Então, dá para fazer direitinho, entender direitinho, lógico que você tem que ver aí a tensão do seu ponto, né, como foi o meu caso, vocês podem ver, ó, ele quis dar uma leve embabadada aqui na parte do bico, mas nada demais, eu até desmanchei três carreiras, quando eu já estava aqui no final, para mim poder ajustar o meu ponto, pronto, porque estava bem embabadado. Eu amei, amei fazer, a cliente me mandou uma foto, eu não conhecia esse tapete, não tinha ideia onde eu ia encontrar, ela mandou uma foto, eu procurei no Pinterest, né, pesquisei por foto, e aí apareceu o nome, tapete alfa, então fui no YouTube e digitei lá, tapete alfa, e apareceu a videoaula, graças a Deus, né, porque é bem difícil fazer por foto, porque tem a contagem dos pontos aqui bem certinho. Então, encontrei a videoaula e fiz exatamente como na videoaula. Então, só que lá, o que que aconteceu? O que que acontece, né? A Luísa Delugue usa o fio 6, agulha 3,5 no tapete todo. Eu usei o fio 6, agulha número 4. Eu vim fazendo com a número 4 até aqui, ó, essa primeira carreira aqui de leque, ó, vendo? Aqui a volta fechada, aí a primeira carreira de bico e a segunda. Na segunda carreira, eu troquei de agulha. Então, eu fiz com a agulha 3,5 a partir daqui, tá? Essa aqui ainda eu fiz com a 4. Então, a partir dessa aqui, tá? Ó, daqui pra cima, eu fiz com a 3,5, mesmo assim, ele quis dar uma leve embabadada. Na verdade, tinha embabadado bastante, mas aí eu desmanchei, ajustei o meu ponto e daí deu super certo. Ele ficou medindo, pessoal, um metro e vinte e cinco. Eu já medi, tá? Eu só não havia pesado, pesei junto aqui com vocês. Mas, é, medi, eu já tinha estendido ele lá na minha cama, já tinha medido porque ia ser mais difícil medir aqui, já que ele é grande, né? Um metro e vinte e cinco por noventa e quatro de largura, ó. A minha mesa, ela tem um metro e dez de largura e sobrou, ó, uma beiradinha de cada lado. Quase deu a largura da mesa toda. Eu gostei muito do resultado. Já vou tirar uma foto dele aqui pra mandar pra minha cliente. E uma coisa, pessoal, que eu vou falar pra vocês. Esses tapetes, esses tipos de tapete, oval grande, assim, é a primeira vez que eu faço, mas eu já trouxe alguns vlogs aqui de tapetes redondos, grandes, né? Vocês já devem ter visto aí, quem me acompanha aqui, há algum tempo. Eles são bem trabalhosos, principalmente da metade do tapete pro fim, porque essas voltas, elas são infinitas, né? Até você encontrar e terminar a carreira, demora muito. Porém, são tapetes muito lucrativos, muito lucrativos. Esse aqui, vocês viram, ficou aí um quilo e quatro gramas. O meu quilo de barbante, ele tá saindo a menos de vinte reais na última compra que eu fiz, né? Ele saiu aí por dezenove reais e alguns centavos. Então, eu gastei de custo aqui pra arredondar vinte reais. Eu cobrei duzentos reais. Nesse tapete, demorei dois dias pra fazer, tá? Mesmo fazendo aos poucos, né? Não peguei e fiz, tipo, um dia inteiro, porque eu tenho outras coisas, né? Pra tá fazendo aqui na casa. Então, eu pegava nos horários que eu, né? Tiro pra fazer aí o meu crochê. Então, foi dois dias pra finalizar, crochetando aos poucos. Então, eu achei que foi rápido pelo tamanho e muito lucrativo pra mim. Eu, pelo menos, achei o preço bem bom. Quando eu vi, antes de passar, né? O orçamento pra cliente, eu fui procurar, através da foto que ela me mandou, como eu disse pra vocês. Aí, fui ver a videoaula, ver mais ou menos quanto que gastava. Lá na videoaula, a Luísa Delugue fala quanto que ela gastou, não me lembro agora se foi um quilo, um quilo e cem, alguma coisa assim. O dela ficou medindo um metro e trinta e três por noventa e três ou noventa, não lembro. Mas na videoaula tá tudo especificadinho. Logo no começo do vídeo, já tá a lista de material, peso e a medida, tá? Ela fala lá o peso e a medida tudo certinho. O meu, então, ficou aí alguns centímetros menor, né? Do que o dela lá, lógico, que a tensão de ponto também é diferente, tanto que eu precisei trocar de agulha. Ela fez com a mesma agulha do começo ao fim, mas eu achei super, super lucrativo e gostei muito de fazer, tá? Então, essa foi a minha produção. Espero que vocês tenham gostado, que vocês se inscrevam, deixe o like, o comentário e não esqueça de ativar o sininho de notificações em todas, pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Olha só os detalhes aqui, ó, do motivo que tem dos dois lados, mostrar de pertinho. Olha aqui, que graça. Ficou maravilhoso. Então, é isso. Fiquem com Deus. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.